Fala galera que acompanha o canal RTF, hoje mais uma vez uma edição do RTF Canelada Com participação do Whinderton Barbosa Pra galera que tá levantando aí uma suspeita de má fé na nossa brincadeira Pessoal, não é uma competição, não ganha nada Então não faz diferença quem está ganhando ou quem está perdendo essa brincadeira É só uma brincadeira, tá beleza pessoal? Se o pessoal tá desistindo é realmente porque tá pipocando Beleza? Confere aí Beleza galera, o Will já tá por dentro das regras Vamos lá A regra do canal é late first Então, você começa Ah é? É Tem que ficar canelada aí negão Essa doeu Tá contando aí Felipe Aí foi um round Round 2 Fight O primeiro é passar pro segundo round hein? O primeiro é passar pro segundo round Olha quantos metros de caneta tem o cara aí pô Beleza galera, espero que vocês gostem dessa brincadeira Lembrando, é uma brincadeira, não é uma competição Continue acompanhando o canal RTF Não deixe de se inscrever no canal Clique em gostei se você gostou Se você não gostou, clica também pô Até a próxima You win Ladies first Pô, pra prevenção aqui, tem uma coisa errada esse cálculo aí Ele começou e ele terminou Ah tá, então tá Tchau Tchau Tchau